Música Cheia de mania Toda derrubosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu gestão O que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se tornar a sua casa Quero ir pra um cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de São Paulo Que bom Alô, São Paulo Cheia de mania Cheia de mania Toda desgosta Menina bonita Sabe que é gostosa Conheça o seu gestão Que quer de mim O meu coração Não esquece o que fazer Deixar você Não quer Não quer Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Se tornar a sua casa Se tornar a sua casa Quero ir pra um cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Muito obrigado Muito obrigado Aí Come on Come on Obrigadaço Obrigado